Alô, galera! Sou o professor Alessandro Pedroso, professor de matemática, assim, lógico. Eu e o professor Laércio estamos fazendo um grande projeto. Aulas de português e matemática para professor aqui do município de Lusiana, para o concurso de pedagogia, beleza? Serão 10 aulas de português, 10 aulas de matemática, contemplando todo o conteúdo. As aulas serão pelo MIT durante a semana à noite. Ficarão gravadas, no caso, se você quiser comprar e assistir posteriormente. Iremos acompanhar os alunos até na véspera da prova, beleza? Então, você que quer fazer esse curso com a gente, vou deixar o link aqui, está no vídeo, para que você possa se inscrever e começar a estudar com a gente, beleza? Vou fazer algumas questões da banca, a Arueira, para que você possa ver como é o nosso trabalho. Tamo junto, irmão! Então, galera, vamos fazer a nossa primeira questão, tá? É sobre grandeza proporcional ou também regra de três compostas, beleza? Se seis copiadoras iguais produzem mil panfletos em 40 minutos, em quanto tempo três dessas copiadoras produziriam dois mil desses panfletos, beleza? Aqui temos as respostas, ó, 160, 150, 140, 130. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que colocar a grandeza debaixo de grandeza, tá? Então, eu tenho quais grandezas que eu tenho? Eu tenho aqui as copiadoras, tá bom? Aqui, ó, que é essa grandeza. Eu tenho os panfletos, estou colocando só aqui a letrinha deles, tá? Os panfletos e tem o tempo, tá bom? Como está em minutos, eu vou colocar um M aqui, beleza? Agora eu escrevo grandeza debaixo de grandeza, que é copiadora, eu põe debaixo de copiadora, panfleto, debaixo de panfleto. Tá, então aqui, ó, seis copiadoras, tá bom? Ó, mil panfletos e 40 minutos, beleza? Eu vou continuar, ó, em quanto tempo, se está pedindo tempo, então, como eu não sei o tempo, vou colocar aqui debaixo de dois minutos o X, tá? Em quanto tempo, três dessas copiadoras, ó, três copiadoras podem produzir dois mil panfletos, beleza? Bom, agora eu tenho que montar a minha continha. Como que eu vou montar? Eu preciso saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar aqui, ó, primeiramente o X, tá? Aí eu vou verificar a grandeza onde está o X com as outras grandezas, tá bom? Pensa comigo aqui, ó. Se eu, aqui é o tempo, se eu aumentar o tempo, eu vou precisar de mais ou menos copiador. Ó, vou pôr um sinalzinho aqui, ó, vou pôr um sinalzinho de mais. Eu aumentando o tempo, eu preciso de menos copiadores. Então, aqui, ó, copiadoras é inversamente proporcional, tá bom? Então, eu vou ter que inverter isso aqui, porque ela é inversa. Aqui é mais, se eu aumentar um, diminuir a outra. Então, eu vou pôr aqui, ó, igual, vou inverter, ó, se está seis sobre três, eu vou colocar três sobre seis, beleza? Vezes, agora eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Se eu aumentar, pôs um maisinho aqui, ó, eu aumentei o tempo, eu vou fazer mais ou menos panfletos. Se eu aumento o tempo, eu vou fazer mais panfletos, tá? Como é mais e mais, então, ela não precisa inverter, porque ela é diretamente proporcional. Vai ficar mil sobre dois mil, beleza? Agora, eu posso fazer a conta normalmente. Só que legal aqui, eu posso simplificar aqui, ó, posso cortar os três zeros de baixo e os três zeros de cima, beleza? E aqui também eu posso simplificar por três, ó, o de baixo e o de cima, vai ficar um meio, beleza? Então, vai ficar assim, ó, quarenta sobre x é igual um meio, que eu simplifiquei aqui o três sextos, tá bom? Vezes um meio. Vou continuar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar o quê? Quarenta sobre x, que é igual um vez um, um, dois vezes dois, quatro, tá bom? Aqui, agora, é só multiplicar cruzado, ó, x vezes um é igual a x. Quarenta vezes quatro é igual a cento e sessenta. Resposta A. Vamos agora para a nossa segunda questão. Antigamente, o rolo de papel agente mediu quarenta metros de papel. Atualmente, esse rolo de papel passar a medir apenas trinta metros. Supondo que o preço do rolo continua o mesmo, essa jogada provocou, de fato, um aumento de quantos porcento do preço do metro de papel. Tá aqui, trinta, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e sete por cento, tá? É uma questão de porcentagem juntada com o sistema de medir. Beleza? Então, tá falando que o rolo de papel agora tem quarenta metros, né? E fala que tem um valor x aqui de cada metro, só que eles não falam qual é esse valor. Eles falam que hoje eles diminuíram para trinta metros, né? Como diminuiu o tamanho, então vai aumentar o valor aqui, ó, do valor do metro, né, de cada metro, vai aumentar. Ele quer saber em quantos porcento aumentou. Aí você pensa assim, nossa, mas não deram o valor, como é que eu vou saber? O porcentagem tem um jeito bacana. Toda vez que você tem porcentagem, você pode acrescentar algum número. Vamos colocar aqui, ó, como se fosse dez reais por metro. Eu vou tirar agora esse x aqui, ó, tá bom? Vou colocar como se fosse dez reais por metro, beleza? Então aqui, ó, quarenta metros vezes dez dá quatrocentos. Ah, então eu comprei isso aqui, ó, por tudo por quatrocentos. Sendo que aqui, ó, que aqui o preço continua o mesmo, né? Então eu pego meus quatrocentos aqui, ó, e vou dividir por trinta. Aí eu vou saber quanto que custou cada metro. Lembrando que esse primeiro aqui, ó, custava dez reais. Beleza? Quando vendia o rolo por quarenta metros, tá? Então aqui eu vou cortar o zero, beleza? E aqui, ó, quarenta por três, ó, quatro por três vai dar um. Um vezes três dá três. Fica um, vou descer o zero. Dez por três dá três. Três vezes três dá nove, beleza? Dez menos nove dá um. Como não pode mais dividir, eu vou pôr o zero aqui e vou pôr vírgula aqui, tá bom? Dez por três dá três, beleza? Aí vai três vezes três vai dar nove, então vai virar uma dízima aqui, beleza? Então perceba bem o que aconteceu. O preço era dez reais do metro, porque eu achei que, lembra que eu coloquei? Esse dez representava cem por cento, tá bom? Agora foi para três e trinta e três. Aumentou quanto? Aumentou o quê? Três vírgula trinta e três reais, beleza? Eu quero saber qual porcentagem é essa. Então aqui eu vou fazer, ó, minha regrinha, ó. Dez x, vou multiplicar cruzado, tá? É igual a três vírgula trinta e três vezes cem, tá bom? Então aqui, ó, três vírgula trinta e três vezes cem dá três e trinta e seis. Trinta e três. Dez x é igual a trezentos e trinta e três, beleza? Agora vai passar dividindo dez, né? Três vezes trinta e três dividido por dez, tá? Aqui eu fiz multiplicar. Como era dois zeros aqui, ó, eu só pulei a casa duas vezes, tá? Então aqui, ó, como é dividido por dez, eu pulo a casa uma vez para a esquerda. Fica trinta e três vírgula três. Vocês lembram que era dízimo, né? Que era três para sempre aqui? Então a gente pode pôr três aqui eternamente, beleza? Então aqui, ó, resposta c. Se você tivesse uma sacada, o que eu poderia fazer? Sabia que isso aqui é outra forma que eu vou fazer, tá? Sabia que era quarenta metros, certo? Que diminuiu para trinta metros, beleza? Tipo, aqui era o valor que eu tinha e aqui era o valor que tinha aumentado. Aí bastava só dividir aqui, ó, quatro por três, tá bom? E também ia dar os trinta e três por cento. Isso aqui era outra jogada que você entendesse. Tá? Mas se você não conseguiu entender essa aqui, não conseguiu pegar essa jogada, você faria aqui, ó, criando um número aqui para poder fazer qual o valor que aumentou. Toda vez que tiver porcentagem, você pode criar algum valor. Eu vou explicar isso na minha aula bem direitinho, detalhado, para que você possa encontrar o resultado. Não tem como errar questões de porcentagem. Vamos agora para a nossa questão número três, tá bom? Considere os números sete, oito, três, cinco, nove e cinco. E a esses são incluídos mais três números. X, Y e Z. Nessas condições, o maior valor possível para a mediana dos nove números da lista é cinco, seis, sete e oito, tá? Uma questãozinha de estatística, está perguntando sobre a mediana, né? Vou explicar rapidinho aqui o que é mediana. Por exemplo, se eu tiver aqui cinco números, ó, um, três, cinco, sete e dez, tá beleza? E perguntar aqui, ó, quem é a mediana? Mediana é quem vai estar no meio, beleza? É o termo do meio, beleza? Tem seis, tem cinco números, o termo do meio é a mediana. E se por acaso tivesse mais um número aqui, ó, tivesse doze? Quem seria a mediana? Como o seis tem seis números, eu pegaria o cinco e o sete, somaria cinco mais sete, né? Ia dividir por dois, cinco mais sete é doze, dividido por dois é seis, então a mediana seria seis. Olha que interessante que ele não colocou os números. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, para saber a mediana, vou colocar em ordem crescente. Pode ser decrescente também, tá? Mas eu vou preferir colocar crescente. Então vai ser três, cinco, cinco, sete, oito e o nove. Acrescentou mais três números, né? Mas esses três números que acrescentou vai ficar onde? Vai ficar para a direita ou para a esquerda? Aqui fala, ó, o maior valor possível. Se é o maior valor possível, os três números vão ser acrescentados para onde, ó? Para a direita, ó, x, y e z. São quantos números? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Qual que é o termo do meio? Beleza? Se eu separar quatro lá de cá, né? E quatro lá de cá, o termo do meio será quem? Será o oito. Resposta D. Bem fácil para aquele que sabe o conceito de mediana, tá bom? Vamos resolver agora a nossa quarta questão. Em um clube de futebol, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho do clube. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? 190, 200, 210 e 220, tá? Nós temos aqui uma questão agora de análise combinatória, beleza? Quantas pessoas têm um clube? Ele tem 15 funcionários, né? E eu quero aqui, ó, uma vaga para diretor e uma vaga para vice-diretor, tá? Então eu quero duas vagas. Eu tenho que saber se é arranjo ou combinação. Quando que é arranjo? Quando a vaga importa. Por exemplo, diretor, a vaga importa. Quem é diretor e quem é vice é o mesmo? Não, é diferente, né? O diretor tem mais poder do que o vice. Eu vou explicar bem direitinho nas minhas aulas quando é que a ordem importa e quando a ordem não importa. Então eu tenho um arranjo, tá bom? De combinação 15, beleza? De 2 em 2. A fórmula do arranjo, gente, é isso aqui, ó. N fatorial, tá? N menos P fatorial. Às vezes a fórmula é pior do que a conta. Mas existe maneira de fazer isso. O que é essa maneira aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó, é arranjo de 15 por 2. O 15 por 2 aqui, ó, deixa eu só arrumar esse aqui. Arranjo de 15 por 2, né? Então o 2 é a quantidade de tracinho, beleza? 1, 2, tá? O 15 eu vou decrescer ele aqui até acabar os tracinhos, ó. 15 vezes 14, tá? É só isso. Vamos fazer uma multiplicação aqui, ó. Claro que tem todo um esqueminha que tem que aprender para poder fazer, tá bom? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Vamos repetir o 15, né? Dá 0, dá 1, dá 2. Então a resposta é 210. Resposta C, tá bom? Mas se você não souber as fórmulas e o esquema de fazer arranjo, você não consegue calcular essa questão, tá bom? Então vamos para a nossa quinta e última questão. Lembrando que se você quiser o nosso material, tá? Vai estar na descrição o link para poder comprar 10 aulas de português e 10 aulas de matemática. para o concurso da Prefeitura de Lusiana. Beleza? Em uma prova de aptidão física, o candidato deve percorrer uma distância de 2.500 metros em um tempo de 12 minutos. Qual a alternativa indica o valor da velocidade média do candidato? 24 km por hora, 18 km por hora, 14 km por hora e 12 km por hora. Vamos resolver aqui. Lembrando também achar a velocidade média de qualquer coisa, nós temos a fórmula do seguinte, né? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. É o espaço sobre o tempo, tá? Então aqui ficaria o quê? O espaço, qual que é o espaço? É 2.400 metros dividido pelo tempo. Qual foi o tempo? 12 minutos. Só que tem um problema aqui que é o seguinte, ó. Para achar a velocidade média tem que estar o seguinte, o espaço tem que estar em metros e o tempo tem que estar em segundos. Ou então o espaço tem que estar em quilômetros e o tempo tem que estar em horas, tá? Como aqui está em minutos, eu tenho que transformar aqui, ó, para segundo. Como que eu passo para segundo? 12 vezes 60. Passar de minuto para segundo, você multiplica por 60, tá? Aqui é 1 vezes. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 720. Tranquilo? Então aqui eu vou dividir, tá? A velocidade média é o tempo, né? O espaço dividido pelo tempo, beleza? Vou cortar aqui, ó. Eu fazendo a multiplicação, vai dar 3,33. 33 é a terno aqui, tá bom? 1 dízima, beleza? Então aqui, ó, não tem essa resposta aqui. Por quê? Eu tenho que transformar porque aqui nós estamos em metros por segundo. Eu tenho que passar para quilômetro por hora, né? Como que eu passo de metros por segundo para quilômetro por hora? Eu multiplico por 3,6. Ao contrário, de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, beleza? Então isso aqui multiplicado por 3,6, não vou fazer a conta por causa do tempo, né? Vai dar exatamente 12 quilômetros por hora, tá bom? Resposta D. Mas na minha aula eu vou explicar como faz toda a multiplicação, divisão com números decimais, beleza? Tamo junto aí precisando. É só começar com a gente, beleza? Então até mais e foi uma alegria dar aula para vocês. Vamos citar. Vamos citar.